Bem, estou aqui relançando o livro Os Carbonários, é 34 anos depois do lançamento da primeira edição e é uma emoção curiosa. Um livro que consegue permanecer suscitando o interesse das pessoas tanto tempo. Relendo o livro, revendo o Serquiz, pensando como é que era a nossa vida nessa época e o que aconteceu, eu acho que valeu muito a pena. Nós ousamos, sobrevivemos. Eu acho incrível que 50 anos depois, a geração de 68, ou o que aconteceu em 68, desperte ainda tanto interesse. Eu acho saudável. É uma história dos anos de chumbo. Eu reivindico que seja uma das melhores narrativas de aventura de um jovem em 68 e depois nesse período conturbado da nossa vida política em plena ditadura militar. O livro lançado em 1980 ganhou o prêmio Jabuti. Porque eu me lembro que na época esses livros tiveram um impacto quando foram lançados e que mostraram que a política não era necessariamente uma coisa cinzenta, careta, triste. Então, aquilo para uma geração inteira teve um impacto grande. Estamos lançando a edição de bolso, bem baratinha, para que novos públicos possam tomar conhecimento do livro e ao mesmo tempo também a edição digital. Muito bom ver o Cirquise em plena forma e relançando um livro que marcou a época e levou a muitos jovens um pouco com humor, com discernimento, com crítico. O que foi essa nossa experiência revolucionária dos jovens estudantes secundaristas enfrentando a poderosa ditadura com seus tanques e exércitos e nós, basicamente com o nosso idealismo. Tem uma arminha aqui, outra ali, só para não dizer que não falei de flores. Olha, eu escrevi os carbonários nos últimos dois anos de exílio, nos anos de 1978 e 79. Foram momentos de enorme esperança e de expectativa e os primeiros anos de volta ao Brasil foram absolutamente fantásticos. Quase cinco décadas depois, 68 anos de chumbo que a ele se sucederam, são como cenas de um filme antigo. Histórias desbotadas, quase implausíveis, com quanto deveras acontecidas àquela outra pessoa que fui eu. Sinto-me há muitos anos luz do guerrilheiro Felipe, com seus 19 anos e sua intrincada mescla de revolta e pulsão de ser herói. Como disse Alex Polari, se o cortou com cacos de sonho. Lágrimas negras caem, saem, doem. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco pendurada na orelha. Astronauta da saudade, com a boca toda vermelha. Lágrimas negras caem, saem, doem. São como pedras de... São como pedras de...